E aí E aí E aí E aí E aí E aí Broteiro carregado Se liga E aí que top galera Ls Aí do Wellington Um pouquinho arqueado hein Do jeito que nós gosta No 103 Salve aí pro GDV Virtual Tamo junto Vou deixar aí depois o Raposo Top demais né cara Tá maluco Bora subir a serrinha Tô fazendo nada Bora subir a serra sem precisar Vamos aí com o motor original Do 113 Já tá anoitecendo Tô bem essa serra à noite não Bora ancorar aqui mesmo Aí 11 da manhã Deu bom Marca nós lá Matheus Marca nós lá Só pesquisar Scania L6 Brasília Ô Bruno Tá morrendo já Scania? Que isso Nem tá tão pesado Vai ter que ir mais lá Igual o Rondini O Rondini é bombadinho Aguenta a pressão É o cara passou dos 30 anos Não fizer nada Não fizer nada O bicho pega É desse modelo O pinto O pinto O pinto O pinto É parado Tem uma horinha mais ou menos O pinto O motor sem som Não peguei esse conjunto Pra subir a serrinha de boa Esse caninho tá como aqui Tô sofrendo Acabá, viu Pinto? Sofé encostou no sofá Começa a roncar Você tá doido 103 tá fundindo o motor Só pode É isso sempre Café aqui não tá fazendo efeito mais não O Pinha é igual o Rondini né, o Nia presente Segunda marcha velho, que brincadeira Primeira Tá acabado É moço, não é fácil não Como é que faz pra voltar pros 16 anos Só o top Isso aqui já é atualização Aí vacilou né Aí não abriu a curva E agora Passei aqui já de nove eixos Achei que na LS era de boa Ah ele E aí Achei que nem ele não mais foi Ei, bagaceira Ô, louco, Ronin Ainda bem, então O anúncio me salvou Vocês nem viram Eu deixei desativado, mano, pra aparecer do nada Esses anúncios Primeira onda de novo Quem dera, Messias Se eu pudesse, meu dinheiro desse Tô rico não, mano Foda não, Messias Ah, voo Falei pra não floodar Não floodou A montina do Ronin cortou Tô sofrendo aqui No 103zão Pesado Subendo a Serra de Ubatuba É doido É doido Do Rodrigo Recordar hoje cedo Ainda, velho Nossa senhora Estou esquecendo disso Estou esquecendo disso Estou esquecendo disso Estou esquecendo disso É doido Falei 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 É doido I7 Adios Doze geração O que deu, Pinho? Deu ruim com a Tereza Cristina Deu ruim com a Tereza Cristina Deu ruim com a Tereza Cristina Igual parou Será que tem fila? Estou ligado não? Estou ligado não? Estou ligado não? Estou ligado na Tereza Cristina Essa filha Estou chegando em Taubaté Até o povo tem Ubatuba ainda Lá na fila Não adianta nem passar a marcha Ô louca, eu sei não, salve aí meu chocão Parece um babosa Agora vai, né? Agora foi O motor tá explodindo, certeza 700 graus É galera, então é isso, hein? Vou só rodar aqui até acabar a estrada Ali na frente ela acaba, né? Cai no limbo Eu vou me despedindo aí de cada um de vocês Que fortaleceu aí hoje, que compareceu Fortaleceu grandemente mesmo Deixando aquele joinha, né? Batemos uma meta boa de likes aí E é isso Tamo junto Quem não for inscrito aí no canal, bora se inscrever Bora também ativar a notificação do sininho, né? Pra ficar ligado aí nas próximas lives Nos próximos vídeos E é isso Tamo junto Tchau